Visitei um cat café aqui nos Estados Unidos. Logo que eu entrei, eu já me deparei com a decoração de Halloween. Aqui você paga 7 dólares a meia hora e 12 dólares a hora inteira. Tanto o valor da entrada, quanto de todos esses itens que são vendidos aqui na loja, são revertidos para a ONG que toma conta desses gatos e de muitos outros. Pra entrar, a gente tem que preencher um formulário com os nossos dados, afirmando ciência das regras do local. Não pode pegar os gatos, fazer barulho alto e muito menos acordar gatinho que tá dormindo. Eu, logicamente, como boa gateira, peguei uma hora inteira. Logo na entrada, já fui recepcionada. Esse aí é o capacete da minha bicicleta. Tinha gente aqui que não tava nem aí pra mim, só queria saber do capacete. O local é equipado com bastante enriquecimento ambiental. Os gatinhos recém-chegados são mantidos por um período dentro dessas gaiolas, que é pra que seja possível fazer a adaptação deles tanto ao local quanto aos outros gatos. Todos os gatos que estão aqui estão disponíveis pra adoção. E quando eu cheguei, tinha acabado de sair uma adoção conjunta de dois gatos adultos. Um preto e um laranja. Além desse espaço que é aberto pra visitação, eles têm um espaço um pouco maior no andar de bairro. Alguns gatos chegam e rapidamente são adotados, enquanto outros passam muitos anos e não conseguem encontrar um lar. Outros ainda não se adaptam à movimentação de pessoas ou então aos outros gatos que já vivem por aqui e acabam retornando para o abrigo. Todos os gatinhos aqui são muito bonzinhos e socializados com outros humanos. E esse contato que é feito aqui acaba facilitando a adoção. Aqui, pra adotar um gato, você precisa fazer uma aplicação, que nada mais é que uma inscrição, onde você apresenta todas as suas informações, fala sobre a sua casa, se você tem outros animais. E aí você pode ou não ser selecionado pra vir aqui adotar um gatinho. É muito parecido com alguns formulários de adoção que existem no Brasil. Isso é feito pra garantir que a adoção seja feita de forma responsável, que o tutor realmente tem condições de criar esse gatinho com todo o amor que ele merece. A cada visitante que chega, esses animais recebem todo o amor e atenção que jamais encontrariam na rua. Mas o que não sai da minha cabeça é o que eles devem ficar pensando. Será que é hoje que eu finalmente vou ganhar um lar?